Wagner, Banco Inter vai sair da B3 isso será bom ou ruim? Então, sair da B3 significa uma perda de volume negociado considerável, certo? Se você tem, por exemplo não, depende do que você está falando e depende se é verdade também, assim, essa conversa toda, agora eu acho que eu entendi você não quer dizer do índice a ideia de sair daqui e ir negociar fora do país é a ideia de buscar um mercado com incentivos diferentes e com um público investidor diferente positivo ou negativo é uma questão relativa ao que você entende da história como um todo, certo? Eu vejo lá fora como um público muito mais acostumado a investir um capital muito mais disponível para investimento, vale lembrar que eu acho que isso não é certo, eles estão falando, essa conversa está rolando há bastante tempo e vai e volta e vai e volta e não acho que é certeza toda, mas eu não vi as notícias de ontem para hoje, por exemplo mas isso dito lá fora você tem um mercado muito mais participativo de pessoas físicas um mercado com volume muito maior eu vejo como preocupante o fato de que o que? o Banco Inter lá fora não é ninguém, certo? o Banco Inter lá fora vai ser uma operação vai ser uma operação na Bolsa que não é propriamente uma operação que chama atenção aqui no Brasil eles já não são o banco que mais chama atenção como ativo no mercado lá eu acho que fica menos ainda você tem uma operação ali que é um banco no Brasil no mercado americano que tem por exemplo o Nubank ali que chamou atenção porque é uma fintech que cresce agressivamente aqui no Brasil eu não vejo o Banco Inter conseguindo fazer esse mesmo movimento e aí você pode ver a operação meio travada lá afetada por oscilação cambial e sem um interesse muito grande dos participantes do mercado em comprar e vender e negociar aquele tipo de título acho que pode ser um tiro no pé eu não compreendo muito bem qual é o estímulo que eles têm para se for o caso sair do Brasil e começar a negociar lá fora eu entendo perfeitamente o estímulo que o Nubank tinha de abrir capital lá fora o mercado americano exuberante a capacidade deles de precificar consideravelmente acima do que aquele preço do que fazia sentido naquele preço e eles fizeram exatamente isso captaram violentamente a ação derreteu para quem era para os controladores para o grupo do Nubank como um todo muito positivo para o mercado que comprou a ação no IPO não dos melhores movimentos que a gente viu certo? então assim se vai ser bom ou ruim só com bola de cristal eu vejo alguns pontos de observação e mais do que isso eu não entendo qual é o incentivo para ir lá para fora a gente vai conseguir captar em dólar emitindo fazendo follow on se você tiver demanda para aquilo sim mas volta a reforçar o fato de estar no mercado americano de estar na Nasdaq ou na na no ISI na New York Stock Exchange não quer dizer automaticamente que você foi vetado e é uhul está positivo pode comprar não funciona bem assim acho estranho acho que pode ser um ledo engano eu não consigo entender o estímulo para começar esse movimento tá Wagner?